Luciano, como funciona o Tesouro Direto e IPCA+, em primeiro lugar, não existe Tesouro Direto e IPCA+, existe Tesouro Direto e Tesouro IPCA+, tá? Tesouro Direto, programa do Tesouro Nacional que possibilita às pessoas físicas, ou seja, nós, emprestarmos dinheiro para o governo federal e em troca ele nos pagar uma remuneração, uma taxa de rentabilidade, uma taxa de juros por esse empréstimo que a gente está fazendo para ele, tá? Esse é o programa, criado em 2002. Antes de 2002, só CNPJ, só instituição financeira, só pessoa jurídica conseguia emprestar dinheiro para o governo. Em 2002, foi democratizado esse acesso e foi criado em Tesouro Direto para possibilitar que a gente consiga emprestar dinheiro para o governo federal e receber uma taxa de remuneração por isso, certo? A taxa de rentabilidade. Aí, basicamente, surgiram vários tipos de títulos. Tinha, por exemplo, título que pagava dólar mais um determinado percentual, tinha título que pagava GPM mais um determinado percentual, esses títulos acabaram sumindo com o passar do tempo e hoje o que a gente tem disponível são esses tipos de títulos aqui, tá? A gente tem o Tesouro Prefixado, certo? A gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro IPCA+, e agora, algo bastante recente, surgiu o Tesouro Renda Mais, certo? Que no início, eu até acreditei que ia ser uma boa ideia, mas depois que surgiram novas atualizações sobre o Tesouro Renda Mais, eu vi que não valia a pena mesmo. Eu estava achando bom demais para ser verdade. Mas o que acontece? Você me perguntou sobre o Tesouro IPCA+, então como é que ele funciona, tá? Basicamente. Digamos que você invista no Tesouro IPCA+, de 2035. Se você investir no Tesouro IPCA+, de 2035, que é um título que eu tenho, tá? Inclusive. O que acontece? Você, digamos que você investiu hoje, nesse exato momento, e você manteve o seu dinheiro até a data de vencimento, que é o prazo de validade do título. Lá, 15 de maio de 2035, certo? O que vai acontecer? Você vai ganhar de rentabilidade a inflação de cada ano, mais 6,3%. 39% ao ano. Então, vou mostrar só um exemplo. Digamos que a inflação... O que é a inflação? Aumento médio dos preços, de tudo que a gente compra no dia a dia. Digamos que essa inflação seja de 5% nesse ano. Vamos ser super otimistas aqui. 5%. Quanto que você vai lucrar com o Tesouro IPCA+, você vai lucrar? 11,39%. 11,39%. Por quê? 5 mais 6,39, 11,39. E aí, digamos que no ano que vem, você foi lá em 2024 e a inflação de 2024 foi de 10% no ano. Quanto que você vai ganhar da rentabilidade? 10 mais 6,39. Você vai ganhar 16,39. Então, a sua rentabilidade é variável. Sempre vai ser 6,39% acima da inflação, certo? Acima da inflação. E isso vai variando com o passar do tempo, de forma que você chega lá na data de vencimento, no prazo de validade, com o seu dinheiro valorizado, a inflação, mais 6,39% ao ano. Isso se você mantiver o seu dinheiro investido até a data de validade, que é chamada, tecnicamente, de data de vencimento. E aí você tem algumas opções para escolher. 2029, 35, 45 e assim por diante, certo? Agora, se você vender antecipadamente, aí a sua rentabilidade vai ser diferente dessa rentabilidade que eu comentei, de inflação, mais 6,39%, por mais que você tenha investido no título, que é a... deixa eu pegar um exemplo aqui, num título que paga a rentabilidade de inflação, mais 6,39%. Por quê? Diariamente, essa taxa do 6,39%, ela varia, ó. Às vezes está mais alta, às vezes está mais baixa. E com base na variação dessa taxa, se você quiser vender antes da data de vencimento, o preço do título muda. Então, o preço do título sobe ou cai. Você pode ver, ó, o preço sobe, cai, você pode até ter prejuízo. Se você investir nesse título, quiser vender daqui a alguns meses, por exemplo, você pode até ter prejuízo. Então, qual é o ideal? Qual é o ideal? Isso aqui se chama marcação mercado. Sempre que a taxa sobe, certo? O preço cai. Quando a taxa cai, ó, o preço subiu, ou melhor, taxa subiu, caiu, subiu, certo? O que aconteceu com o preço? O contrário. Você vai ver. Ó, preço caiu, subiu, caiu. Então, é exatamente o contrário. Então, o que é o mais ideal? O mais ideal é você fazer o seguinte. É você... Deixa eu pegar aqui, ó. O mais ideal é você investir num título que você toleraria, toparia investir até dado vencimento. E se for vantajoso antes, você vende antes, porque você pode ter uma rentabilidade muito superior a essa inflação, mais 6,39%. Um tempo atrás, agora, eu gravei um vídeo onde eu mostrei que eu tive uma rentabilidade de quase 60%, 60% em um ano e três meses com esse título aqui. Um ano e três meses, quase 60% de lucro. Tenho alunos que em 5, 6, 7 meses tiveram 15, 18% de rentabilidade com esse título aqui, por causa desses ganhos da marcação a mercado. Mas é assim que ele funciona, tá? Você investe, no meio do caminho tem essa oscilação, você pode vender se for vantajoso antes, mas você não pode ter o dever de vender. Você tem que investir num título cujo prazo você toleraria, você toparia, aceitaria continuar investindo até aquele prazo. Aí, se for vantajoso antes, você vai lá e vende, tá bom?